Olá pessoal, no conteúdo de hoje vamos falar sobre arte, sobre arte digital e de como podemos criar arte abstrata usando o Adobe Photoshop. Antes do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar a sua curtida do nosso vídeo e de clicar no sininho para continuar recebendo notificações sobre os novos conteúdos em nosso canal. Rola a vinheta e pau na caixa! Rola a vinheta e pau na caixa! Esse range cromático para criar a nossa arte abstrata. A primeira coisa que nós temos que fazer é converter a nossa camada em um objeto inteligente ou um Smart Object. E a partir daí, nós vamos fazer a aplicação de filtros. E esses filtros vão ser filtros inteligentes que vão estar se sobrepondo nesta mesma camada, pois se trata de um objeto inteligente ou um Smart Object. A primeira coisa que nós vamos selecionar aqui nos filtros é selecionar um filtro que nos permita a criação de pontos que possam ser pontos contrastantes e que vão destacar pontos luminosos que nós vamos explorar nessa arte digital que nós vamos criar. Então vamos selecionar aqui no grupo de pixelização, vamos selecionar o Mesotint e vamos fazer a escolha aqui do Course Dots. Por quê? Porque dos pontos que nós temos aqui, o que vai ser maior vai ser o Course Dots. E a gente vai precisar criar um contraste entre as baixas luzes e as altas luzes para que a gente possa extrair os efeitos necessários que a gente vai se utilizar para criar a nossa arte digital. Uma vez que nós fizemos a primeira aplicação desse filtro, vamos aplicar mais um outro filtro aqui. Vamos aplicar agora aqui um Blur e vamos selecionar o Radial Blur. Observe que a gente está aqui com a função Zoom. Eu poderia ter também a função Spin, mas eu vou utilizar o modo de Blur, Zoom. E aí eu tenho o Zoom colocado nessa posição. Eu posso ter diferentes resultados posicionando o ponto de origem do Zoom da nossa imagem em diferentes pontos da nossa imagem. Cada vez que eu modificar esse ponto de Zoom, o meu resultado final vai ser diferente com a sobreposição dos filtros que eu vou colocar. Então, eu vou colocar esse ponto aqui de Zoom a partir aqui da lógica de que eu vou estar do lado direito da imagem, na metade mais ou menos do quadrante da nossa imagem e eu vou aplicar ele nesse ponto. Aí ele vai me dar esse resultado aqui. Eu vou voltar aqui em filtro e eu vou selecionar aqui já o mesmo filtro que eu apliquei anteriormente. E eu vou aplicar ele mais duas vezes. Essa primeira vez e mais uma outra vez. Vou colocar aqui o mesmo efeito. Então, observe que como a gente mudou para a metade do quadrante superior aqui o ponto de Zoom, ele vai estar vindo desse ponto aqui. Vou agora voltar aqui em filtro, vou selecionar um filtro de distorção e vou selecionar o twist aqui, o twill aqui. Então, eu vou selecionar ele, vou colocar um valor positivo inicialmente, um valor de 110. Eu posso aumentar esse valor e cada vez que eu aumentar esse valor aqui, ele vai me dar resultados diferentes. Então, eu vou começar aqui com algo em torno de 110 positivo. E aí eu vou colocar e eu vou clicar duas vezes aqui no controle de mesclagem, das opções de mesclagem desse filtro, desse filtro inteligente. E eu vou mudar para Lighting. Uma vez que eu fiz isso, eu vou dar OK e eu vou aplicar novamente esse mesmo filtro uma segunda vez. Só que agora eu vou aplicar com um valor negativo. E aí quando eu faço a aplicação de valor negativo, eu dou OK e vou repetir o processo. Vou vir aqui nas opções de mesclagem do filtro inteligente e vou colocar no mesmo modo de mesclagem que eu selecionei anteriormente, que é o Lighting. Uma vez que eu fiz isso, eu tenho agora um resultado abstrato. Eu estou com pouco contraste entre essas cores. E o que é que eu posso fazer? Eu posso criar aqui uma nova camada de curvas e eu posso processar aqui em Curves ou Curvas como é que eu vou querer trabalhar esse contraste da minha imagem. Então, eu posso acentuar e posso também fazer agora um processamento aqui utilizando o Color Balance de como eu quero uma melhor composição cromática dessa arte abstrata. Então, eu posso aqui intensificar os vermelhos, eu posso aqui intensificar um pouco do amarelo ou posso reduzir aqui os amarelos. Eu vou brincando aqui com as cores, eu vou compondo melhor para que eu tenha um resultado cromático mais equilibrado. Então, vejam que de forma fácil, prática e rápida, eu já criei uma arte digital totalmente abstrata a partir de uma imagem muito simples, que é uma imagem de rua com uma boa profusão de cores, uma boa composição, uma larga faixa dinâmica de cores. E ela me dá um resultado muito interessante, muito incrível a partir de comandos fáceis, simples e que são muito versáteis para que a gente possa aplicar na nossa imagem. Se eu utilizar essa mesma imagem com pontos diferentes daquele zoom que eu coloquei lá e com valores diferentes para cada um dos filtros, cada vez que eu fizer a alteração desses valores, eu vou estar com um resultado totalmente diferente para a minha imagem abstrata. Então, para que vocês tenham uma noção, a gente vai clicar duas vezes aqui no filtro Thrill, ele vai abrir o ponto onde nós estávamos quando fizemos a nossa definição. E se a gente aumentar aqui para 200, a gente vai ter um outro resultado. E a mesma coisa eu vou fazer no outro filtro que está com um valor negativo de menos 110 e eu agora vou fazer uma alteração para 220. Então, eu vou ter um outro resultado na minha arte abstrata, que está com uma versão totalmente diferente da anterior. E agora eu posso fazer também o processamento das minhas cores e modificar a maneira como eu quero que essa imagem se apresente. Então, eu vou ter o recurso de trabalhar diferentes composições cromáticas, diferentes formas, diferentes resultados, a partir de uma mesma imagem e ter coleções de arte abstrata de uma maneira simples, utilizando apenas uma camada com diversos filtros que foram aplicados e mais duas camadas de ajuste para que eu possa fazer o controle de cores. Uma outra coisa que eu posso fazer é criar um achatamento parcial dessa imagem, utilizando o Shift, Option, Command e a letra E para os usuários de Mac e Shift, Alt, Ctrl mais a tecla E para os usuários de PC. E a partir daí, eu novamente converter essa nova camada para um Smart Object ou para um objeto inteligente e eu vou selecionar aqui o filtro Camera Raw. E quando eu selecionar o Camera Raw, eu vou poder trabalhar agora aqui uma nitidez maior e um maior contraste para essa imagem e eu posso fazer isso aumentando aqui o Clarity, aumentando aqui a textura e também aqui em Detail, eu aumentando o Sharpen dessa imagem. Então, eu fiquei com uma imagem bem crespa, né? Eu posso agora aqui na aba Basic, eu posso diminuir aqui o Dehase um pouco. Posso diminuir também aqui um pouco do Clarity para ele não ficar tão crespo. E eu vou modificar para preto e branco. Vou trabalhar agora aqui os Shadows, vou trabalhar aqui os Contrastes, aumentar aqui um pouco mais o Contraste, ainda aumentar um pouco mais. E agora eu vou dar um OK, vou voltar para o Photoshop e quando eu estiver no Photoshop, eu vou aqui no filtro Camera Raw, no filtro inteligente que eu apliquei a esse Smart Object ou a esse objeto inteligente. Vou clicar duas vezes nas opções de mesclagem e vou mudar esse modo de mesclagem para luminosidade e vou colocar aqui um percentual de 30% ou até um pouco mais. Vou colocar aqui 55% e aí eu vou ter uma nova nitidez para essa minha arte digital aqui, para essa arte abstrata. E eu agora estou com a minha imagem finalizada e eu posso ter diferentes formas, eu posso ter diferentes abordagens, como nós podemos ver nessas outras imagens aqui. e eu posso ter diferentes resultados, como os que eu já obtive em outras imagens, como essa, que nada mais é que uma imagem de uma cidade durante a noite. Ou como essa, que é um retrato, onde nós também podemos fazer a aplicação dessas combinações de filtros inteligentes. E temos diversos filtros, podemos obter diferentes resultados. E essa imagem, por exemplo, é apenas um flare, onde nós temos uma imagem de baixa qualidade, não é uma imagem com uma alta resolução, foi capaz de nos fornecer um resultado de uma arte abstrata. Outro exemplo que nós podemos ter aqui, uma imagem de paisagem que pôde se transformar em uma arte digital de uma forma simples, rápida e prática, utilizando objetos inteligentes, com filtros inteligentes e com uma diversidade enorme de possibilidades, muito flexíveis, muito fácil e muito rápido de ser trabalhado. Espero que vocês tenham gostado, espero pela curtida de vocês, apertem no sininho para estar recebendo novas notificações e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Por hoje é só e nos encontramos em breve.